Olá, lindonas e lindões! Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pedido que é experimentando doces dos Estados Unidos, tá? Eu comprei os doces, eu não, gente, o Matheus deveria estar aqui. Eu pedi pra ele pegar os doces estranhos, os doces assim lá, ele foi lá e pegou os doces mesmo. Uns eu já conheço, que é bem característico lá, de lá mesmo, e outros eu não conheço, nós vamos estar experimentando aqui, ó, com quatro boquinhas aqui, paladar, diferentes. Já tá dizendo aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Antes do vídeo começar, já deixa aquele joinha aí e compartilha lá nas redes sociais das suas amigas lá pra ajudar na divulgação do canal, tá bom? Então para de falar, né, e vamos começar o vídeo. Bom, gente, vou começar aqui por uns doces estranhos e depois uns bem característicos. Vou começar por um característico, que é os Kittles. Eu vi vários filmes e aí eu falei, cara, tem que provar. Então já tá abertinho aqui, ó, galerinha. Vai! Kittles! Kittles! Gente, vocês já viram com certeza, tô. Tem esse aqui também, ó. Tem negócio que é bom, gente? Não sei, cara, se é diferente. É, esses aí são os originais. Esses não são as redes. Vai, pega, sei lá, pega uns três aí. É tipo morango, sei lá. Cores diferentes, sabores diferentes. O senhor é de maçã verde. Vamos lá, eu vou comer o marrom. Saber em inglês. Eu sei lá onde. Até que é a pouca. Iphone. É tipo mentos. Eu sei que vou que bala riquinha. Já viu aquelas... É tipo mentos. Mas tá verde. Já viu aquelas balinhas de coraçãozinho, que é só açúcar? Claro. É, é. É isso aí. Só que cada um tem gosto. Diabetes pura. Diabetes pura. Ó, é uma bala mastigável. Tipo mentos, cada um tem gostinho. É meio cítrico. Eu acho. Tava amarelo, é muito bom. Amarelo. Amarelo é bom, né? Ó, vou pegar um que tem aqui, mas eu achei o formato engraçado. Que é o chocolate crunch. Ele parece mais pipoca. Ele parece mais pipoca, ó. Esse daqui é o meu sabor. O que que isso parece, tá? Porque eu já tinha um coelho. Muito gostoso. Mas é diferente do sabor do... Da barra. É diferente. É porque a barra não dá uns... É porque aqui só tem... Tem menos chocolate, só o floco de arroz mesmo. Pô, mas eu achei gostoso. E parece mais pipoquinha, gente. Sério. Olha. Comi um desse... Tem... Mas cabe no filme, tipo. Vamos lá, gente. Hum. Chocolate. Eu sou doida pra comer risos, também, que é um... Cara, eu comi isso no cinema. Bem... Bem típico de lá, mas esse aqui parece... O que agora? Alpino. Alpino, isso. Tomate do alpino. Então, é um chocolate e dentro tem... Menina, por caramba. Pasta de amendoim, que eles falam lá. Vocês também... Menina, muita coisa pra comer. Mas... Gente, William, faltou você aqui. Chega aí. Gente, calma aí. Eu esqueci de dizer. Eu como por você. Eu tô aqui no meu estúdio de dança. Eu também como. Editor, bota aí o nosso jabá. Do estúdio de dança. E elas são minhas alunas. Vamos lá. Ai, meu Deus. Nossa, parece um brigadeiro. Eu quase sei. Ih, gente, aí tá tem um papel dentro. Olha isso. Olha só. Eu ia comer um papel com a minha. Eu ia comer um papel. Gente, mas tem M&M's? Quinzeio de... M&M's. Tem um negócio dentro. Parece que o amendoim. É muito bom. Calma aí. Ih, tem um plástico aqui dentro do meu. Não, esse aqui é recheado com um pedaço de doce. Paçoca, mãe. Esse é recheado com um pedaço de doce. Esse é muito parecido com a paçoca. Minha produção tá falando aqui. Depois ela vai dar um tchau pra você. Ela é muito boa. Só que esse daqui é recheado. Esse não é a pasta de amendoim pura. Ele é recheado com doce. Maravilhoso. Se eu soubesse, tinha comprado mais. Gente, o que é isso? Ó, e tem um tipo M&M's dentro. Mas tu nunca comeu isso, sério? Eu ganhei isso numa promissão do cinema. Urrita. Gente, Rizzles. Show. Agora vamos pegar aqui um estranho. Hum. Vamos aqui, ó. Trouxe. Trouxe. M&M's dentro de banhão. Trouxe. 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 Por que não me enolha? Ué, gente, isso aqui não tem embalagem. Não. Isso aqui não parece aqueles que comem no cinema, tipo... É, tipo finis. Você tá dozindo alguém? Ó, esse aqui é crush. Redilene. Orange, de laranja. Redilene. Deu gosto de nada. Deu gosto de nada, tia. Hum, é ruim? É, tu não tem gosto de nada. Não, não, prova. É borracha. Borracha de escola. Corrível. Ai, crouxe. Sabe aquelas fotos de caneta? Corrível. Parece um plástico. Parece um sal sem sal. Gente, isso é um açúcar. Isso aqui é uma gelatina de refrigerante de laranja. É isso que eu acho. Sabe quando você está um pequeno e acaba morrendo um pedacinho daquelas borracha com caneta? Então é isso. Serinho? Não tem gosto de nada. Não, tem um gosto levemente de refrigerante. É óbvio. Tem gosto de refrigerante no fundo. Tem chefe que chega a subir um gás. Ih, caraca! Olha! Tipo assim. Vocês já tomaram vitamina C? É que... Lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo. Gente, ó. Antes de eu terminar, ainda tem mais doces aqui. Mas vai falando o nome de vocês aí, gente. Tá, gente. Calma, tá? Famosíssima. Fila. Retalha de satana, a... Balarina da Michelle. Tia, o Balarina da Anitta. A Estia Rocha, a Tudumelo. É na casa, Michelle. Bruna de Paula, a perfeita. Sai, garoto. Sei. Pode deixar minhas redes sociais aqui. Pode deixar minhas redes sociais dela aqui. Tá aqui, ó. Tá passando. Seguem elas lá, que vocês vão ver lá na aulazinha de balé. Gente, então. Comprei isso daqui também, que é bem típico lá, daquelas bengalinhas. Você já sabe. Parece carabala. Mas eu acho que aqui é de menta. Não, porque aqui tem que é... Lá tem umas bengalinhas de açúcar, que tem um gosto... É vermelha, tu acha que é de canela? Vocês já viram, é... É de menta. Eu não sei essa daqui. Hora de aventura, tem um documento. Comenta, comenta. Sim. Eu não vou comer, não. Tu não vai? Comenta, não. É de menta, viu? Ai, Tia. Não, mas prova. Tem que provar. É de menta? É de menta. É de menta. É, todas essas bengalas de lá que eu vi eram de menta. É de menta. É de menta. Caraca, ela deu vindo. Gosto de bala de doso. A de bengala também é de açúcar. Não, é boa. Não, lá não é de açúcar, é menta. É de menta. É menta e tem uma distância de canela. Bom, aí depois daqui a gente bota. Bota no papel, ó. Bota aqui, ó. Tô guardando aqui pra comer depois, ó. Guarda aí igual quem ia ser pra comer depois. Gente, bala de menta, normal. Show, aprovado. Tá, uma delícia? Como é que é o nome? Não muda só da... Tá, uma delícia. Tá, uma delícia. Tá, uma delícia. Como é que se fala, Laura? Tá, uma delícia. Uuuuuh. Que bonitíssima. Agora vai falar. Chá, chá, chá. Essa daí é... Sem balinha de venta. Vai lá. Sem açúcar? Vamos comer esse pacote todo até amanhã. Tia, eu falo balinha de venta qualquer. Não vou fazer com branco. Calma aí, gente. Vai lá dentro. Beleza, aprovado. Agora, não. Olha esse crush aqui. Crush. Não, mas eu gostei, sabia? Dá pra bater, senhor. Eu comeria. Dá pra bater. É gostoso. Bom, vamos lá. Isso aqui, agora. Double bubbly. É um... É chiclete de cola. É um chiclete de cola, mano. É um chiclete de cola. Enorme. Isso. Enorme. O Matheus adora esse chiclete. Por isso ele foi. Assim, depois alguém tem uma chiclete pra tirar do aparelho. Parece uma... Um palito de dente, assim. Gente, vai. Enorme. Já viu aquele chiclete do shopping que tu coloca um real? Isso. O Matheus adora. Hum, bom. Hum. Cereja. Mas é cola. Não, mas tem alguma coisa de cereja aqui escrito. É frisade de cereja. É frisade de cereja. É, porque ele tá aqui, ó. Com o desenho da cereja. Que isso aí. Olha. Bilingo aí. Boringo. E agora, nós temos esse pirulito que todo mundo come lá. É esse aqui, gente. Eu não sei o nome. Ó, veio vários aqui. Que nos free shop, assim, fica aquele gigantão na... Sugar, tem? Sugar. Vamos lá. Cada um choveu uma coisa aí. É, porra. Gente, mas não é ruim. Nem vem, nem vem. Gente, olha isso. Parece Saturn. Quem é Guap? Guap? Sei lá, Guap. 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 Achei, eu não tô muito favorita igual você. Bruna, de que? Não sei, eu não sei. Meu é? Ó, de laranja. O teu é? É, nossa. Uva. Só pra quem é que é a flameta. Ai, interessa. Qual é a flameta de... Ah, interessa. Saturno, querida. Bota aí, dito pra ela, se ela não sabe. Dá uma aula aí. Assim, eu não presteço na luta. Eu tô com o cara de tirar de fã de fã. E vai repetir de ano novinha. Calma aí, gente. Você tá tudo bem. Eu tô com pena de tirar de fã de fã. A galera já tá tudo. E depois... É um pirulito normal. Normal, né, gente? É um pirulito normal. É, meio gostoso, porque é de chocolate. É? Não é estranho. Chocolate, querida. Gente. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Esses foram os doces que nós escolhemos lá, estranhos. Então, se você estiver pensando em comprar algum doce desses, aquele lá, laranja, pelo amor de Deus. Não, não. Mas eu gostei, gente. Não, gente. Não, gente, nada. Mas tá com o sonho. Aí pega com açúcar. Digo assim, né? Pra mastigar, rebolar a boca, né? Entendi, gente. Bom, então espero que vocês tenham gostado aí. Vou deixar as redes sociais dela passando aqui agora. Segue elas lá. E não esqueça de dar aquele joinha e divulgar esse vídeo lá na sua rede social, tá bom? Se você tiver algum vídeo aí que você queira que eu faça, coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então, beijos e tchau! Tchau! Até o próximo vídeo!